Olá pessoal, olá visitantes do Quora na Veia Esse é mais um vídeo que faz parte das novas funções do Quora X6 Sendo que esse eu estou falando aqui da macro Que eu já estou devendo aqui para o Felipe A postagem da nova macro dele Que agora ele atualizou para o Quora X6 E com novos recursos Que vão facilitar bem a nossa vida Vou dar uma demonstração aqui para vocês Com uma imagem em RGB Aliás duas, o logo do núcleo também Em RGB Temos aqui junto Alguns vetores também Para demonstrar que ele faz a separação de tudo No caso da inserção de marca de registro Você pode estar copiando ela Dando o CTRL C Depois deletando Vou deletar aqui também O CMYK Eu coloquei só para vocês entenderem Vamos testar a nova macro do Felipe O pacote que você vai baixar Vai conter aqui um TXT com ajuda O Leia-me E o arquivo executável Além do perfil ICC Se caso você não tiver com esse perfil ICC Wide Gamute já no seu computador Vamos clicar aqui no executável Quando eu estou com o Windows 7 Ele vai pedir aqui como administradora Vou dizer que sim O caminho aqui já está Correto Mas você pode estar buscando esse caminho Na sua pasta No meu caso aqui Seria essa Vou dar um CTRL C aqui Vou minimizar essa Vou dar um CTRL V aqui O eletro que está aqui Vou dar um CTRL V Já cortei o caminho E vamos instalar Pronto Está instalada Fechei Eu tenho meu atalho aqui Para execução de macro Mas você pode estar vendo aqui Em ferramentas Macro Executar macro Na escolha da macro Em macro Você vai escolher aqui a macro Serigrafia Multi macro Executar A interface dela é essa E vamos começar aqui Para fazer a separação Você vai ter outras opções agora aqui Converter para CMIC Resolução de 600 dpi Ou na resolução de 1200 dpi Em RGB também 600 dpi E 1200 dpi As chapas você tem As opções De A4 A3 A0 4 chapas Mais fundo 4 chapas Mais fundo 4 chapas Mais o fundo E também em RGB 3 chapas Ou 3 chapas Mais o fundo A4 A3 E A0 Nas retículas Você tem 8 linhas Por centímetro quadrado 12 linhas Por centímetro quadrado 16 linhas Por centímetro quadrado CMIC 1200 ou 600 Ou RGB 1200 e 600 Com a retícula redonda Essas retículas correspondem a 15%, 75%, 0 e 45% Para ciano Para ciano, magenta, amarelo e preto respectivamente Vamos voltando aqui para o início da macro Vamos aqui em separação Cromática Vou escolher aqui Vou escolher aqui Vou escolher aqui 1200 dpi Em CMIC Vou aguardar ele fazer a operação 1 ou 2 segundos Depende muito do processamento Da quantidade de cores também Da quantidade de detalhes que tem a imagem Aqui em chapas eu vou escolher aqui A4 mesmo Que é o tamanho que eu estou ali Sem o fundo Vamos aguardar aqui O processamento Se você clicar em retícula aqui Ele vai dizer que não está respondendo Não se apavore Porque ele está processando Por isso que ele não pode responder Vamos aguardar aqui Vamos aguardar aqui o processo Retornando Vamos agora escolher o tipo de retícula Eu vou escolher aqui com 1200 dpi Que foi o que eu converti lá Com 12 linhas por centímetro quadrado A gente dá mais um clique E aguarda o processamento Veja que ele diz aqui Que não está respondendo Mas é porque ele está processando ainda Ok, feita a separação Fechei a macro Página 1 Página 2 Página 3 E página 4 Tudo separado Devidamente Tanto Os bitmaps Quanto Os cdr Os vetores Que estavam aqui embaixo Vamos acompanhar aqui Uma geral Página 1 2 3 E 4 Vou aproximar aqui Para você ver as retículas Página 1 Página 1 2 3 E 4 É isso aí galera Essa aí é a macro A nova versão Espero que vocês gostem Compartilhem Utilizem bastante Tempo é dinheiro Ninguém pode estar perdendo muito tempo Nesse ponto O Felipe foi muito Feliz por ter criado essa macro E mais feliz E mais feliz somos nós Do Coronavê Ainda por ter recebido O direito pleno De poder estar distribuindo Para vocês gratuitamente E para vocês baixarem Basta clicar aí No Pag social Não tem que pagar nada A única coisa que você Vai estar pagando Vai ser compartilhando Com suas redes sociais E faça bom proveito Espero que vocês gostem Da macro E aguardem as próximas Videoaulas sobre os novos Recursos do Cora X6 Eu estou devendo Essa videoaula Para o Felipe Essa semana Eu passei um pouco Gripado aí Não pude fazer outras videoaulas Estava praticamente sem voz E voltando aqui As atividades Ainda um pouco roco Mas Nada como Uma novidade Para nos animar É isso aí galera Muito obrigado Pela Pela visualização E pelas visitas também E pelos comentários Até a próxima